Você aí que vai fazer a prova para agentes de endemias e para o cargo de agente de contato de saúde para a cidade de Dumont, eu quero passar para você nesse vídeo algumas dicas e macetes para que você consiga aí fazer uma boa prova que está prevista aí para o dia 9 de junho. Ou seja, estamos chegando na reta final e todo o conhecimento e todo o aproveitamento aqui de um bom planejamento vai te ajudar muito a ter um bom desempenho e consequentemente você ser aprovado. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu prometo para você que vai valer a pena algumas dicas que eu quero passar para você. Até porque se você ainda não se lembra ou você ainda não viu certinho, nós temos várias informações interessantes. Um salário de R$2.700, mais VA de R$1.000, mais vale o transporte de R$300, então passa de R$3.000 o seu salário. Então chega até os R$4.000, então a oportunidade é muito boa. Então você tem aí essa possibilidade de você conseguir uma dessas vagas, mas você precisa se... Primeira coisa que você precisa é reta final, algumas coisas têm que ser renunciadas agora. 9 de junho, gente, 9 de junho aí temos um tempo muito curto para você querer aproveitar, fazer outras coisas. Então algumas coisas agora deixa de lado, aproveite o máximo de tempo possível e estude nessa reta final. Essa é a primeira dica que eu te dou, tá? Porque passa depois e para ter depois um tipo de concurso igual esse pode demorar anos, tá? Então você tem que entender isso primeiramente. Segundo, são três matérias. Então faça muitas questões de português e de matemática, tá? Muitas questões, tá? Aproveita que tem muita coisa no canal, tem muitas coisas também no... Falo no canal, mas falo mais necessariamente no YouTube, tá? No canal tem bastante de específicas, tá? Então também aproveita aí que tem bastante conteúdo gratuito para você, beleza? Que com certeza também vai te ajudar aí, tá? Você tem aí, ah, Gustavo, eu tomei sem tempo e tal. Coloca na velocidade 1.5 aí também que vai te ajudar bastante, tá? Facilita aí a absorção de uma maneira mais rápida. E outra forma de você otimizar o seu tempo nessa reta final é o seguinte. Eu montei para você nessa reta final um material bem mais resumido, tá? Para te ajudar aí nessa reta final, tá? Este material tem teoria e tem questões também para você treinar, tá? Não é um material complexo porque é reta final. Então este material está de acordo com o seu edital, tá? Bonitinho. E se você tiver interesse, é só entrar em contato comigo aqui pelo meu WhatsApp e pelo meu e-mail que estão aqui na descrição desse vídeo, tá? Eu prometo que eu tenho que ser o mais rápido possível para mandar mensagem para você, tá? Envio o material em PDF, bonitinho para você, para você ter acesso. Ah, Gustavo, mas é em PDF. PDF ajuda a ser rápido. E ajuda também a entender a dinâmica da leitura do conteúdo, tá? Este PDF custa R$30, tá? É só isso, tá? E mando para você também um banco de questões de português e de matemática gerais, mas que te ajudam a sair do zero. Principalmente a parte de matemática que tem um cursinho bem bacana também para você que com certeza vai ser muito útil, beleza? E tudo isso está incluso num valor único de R$30, beleza? É só isso, tá? Passem as informações para você, tá? Faça muitas questões. Que com certeza aí você vai conseguir ter um bom desempenho, tá bom? Vale a pena a oportunidade e com certeza aí você está no caminho certo que vai valer a pena, beleza? Muito obrigado pela atenção, tá? Se você tem alguma dúvida, algum comentário, comente aqui, tá? Que eu vou ter o prazer em te responder. Até mais. Tchau, tchau.